e aí galera beleza aqui é o felipe com o quarto episódio de aventuras no mundo tivemos uma live stream quase duas horas galera mas é o seguinte o que eu pretendo fazer para hoje primeiro eu apareci em um mod pack tá eu adicionei um mod aqui que nesse escape de fato tá mas acho que eu adicionei sim cá que é um mod de animais só que eu não tenho certeza que é rogante cá vai ficar assim galera esse peixe saiu me atacando mas sem fim vocês viram até o que eu fiz na live stream tá mas eu vou terminar nesse vídeo tá e será um seguinte esse vídeo vai dar uns três likes eu vou deixar o mod pack para tá load tá mas é isso que é esse likes não porque é uma meta pequena tá não isso é um cabelo né mas é isso que eu vou ter que trabalhar um pouco nesse eu nem sei como eu vou fazer passar aqui pro gato se tem e aí 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 bom galera porque eu uso o pedido aço que falta o que eu uso o pedido aço que falta e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.